Hoje o nosso tema é sobre miomatose Oi gente curiosa, imitando um amigo meu Se você se interessou pelo tema, eu sou a médica, mas aqui nesse canal é você que dá o atestado Dando a curtidinha aí, se quiser também, se gostou do vídeo, vamos compartilhar esse vídeo Para que todas nós possamos saber do nosso corpo, da nossa anatomia Com uma ginecologista que fala sempre escura Hoje o nosso tema é sobre miomatose Por que doutora você escolheu esse tema? Porque é um tema muito comum no consultório Tem muitas mulheres que tem miomas ou leiam miomas, como queiram falar E aí elas ficam assim Minha nossa, eu não vou poder engravidar Ou minha nossa, eu vou ter que me operar, vou ter que tirar meu outro Calma, nem sempre é preciso Primeiro vocês precisam saber que lei ou mioma, ou miomatose, ou mioma uterino É só um crescimento de tecido do endométrio, do miométrio, quer dizer crescimento de tecido do próprio útero Ali no canalzinho, ou dentro do útero, que aí é mioma submucoso Ou no músculo do útero, que seria o mioma muscular Ou sub... Oh meu Deus, eu dei Mioma submucoso, intramural Ou o mioma subseroso, que é aquele mioma que fica por fora, na camadinha de fora Esse é o que menos prejudica em relação a ter ou não os seus nenês E é o que menos prejudica também em relação a sangramentos E tem outros tipos de mioma, gente Tem mioma parido, tem mioma migratório Que é aquele mioma que ele sai, se desloca Ele vai pra regiões como o intestino Ou miomas ligamentar, que fica no ligamento do útero Então o mioma não é só restrito ao útero Mas a grande maioria deles fica dentro do útero Ou fica na camada do útero Ou na camada muscular, ou na camada da serosa A depender do tamanho do mioma, às vezes é necessário procedimentos Procedimento cirúrgico, que é a miomectomia Que é a retirada daquele mioma Às vezes, quando é na camada submucosa, que é dentro Dá pra fazer uma esteroscopia diagnóstica ou esteroscopia terapêutica Que é uma cirurgia que você faz através de um aparelhinho Que retira aquele mioma Se é um mioma intramural, quer dizer, na camada muscular E tem que ver se ele estiver grande demais Também tem como resolver o problema Que tem a embolização Que a gente vai pegar e fazer uma isquemia Ocluir o vaso que está irrigando aquele mioma Pra que ele morra, ele se desmanche Pra que vocês possam entender Eu tô falando dessa forma pra ficar bem claro sobre os miomas Se o mioma tá muito grande, muito volumoso Ocupando muito parte do abdômen Aí já não tem jeito Aí às vezes é preciso fazer a esterectomia A esterectomia é a retirada do útero Há chances de tratamento clínico, tratamento com remédio Sim, tem chances de tratamento com remédio Mas tem que ver o risco-benefício Porque às vezes o remédio traz muitos efeitos colaterais Como osteoporose, envelhecimento precoce Que não é muito legal a gente ficar usando a longo prazo Tá bom? Mas que tem tratamento não cirúrgico Tem e tem o tratamento cirúrgico E nem todo mundo que tem mioma Ai, não vou poder engravidar porque eu tenho mioma Pode sim E eu sou um exemplo Que eu tinha mais de 11 miomas Quando eu tive o meu bebezinho Que hoje tá com 8 olhinhas Tá bom? Então fica a dica Quem tem mioma não precisa necessariamente passar por cirurgia Não vira câncer A porcentagem de um mioma Malignizar ou virar câncer É mínima do mínimo do mínimo do mínimo A gente vai acompanhando através de exames ultrassonográficos Todos os anos pra ver se tem ou não necessidade de cirurgia E quando a mulher fica mais velha Perto da menopausa Ai é que a gente mexe menos Por que doutora? Que mexe menos quando tá lá perto da menopausa? Porque os hormônios vão começar a cair E ai a mulher vai começar a sofrer aquelas coisas todas em relação a menopausa A pele seca, etc e tal Ai atrofia da região genital E isso significa também atrofia do útero E com isso vai atrofiar e vai diminuir esses miomas E eles vão cocificando Vão curando sozinho Vamos dizer assim? Pra que todo mundo entenda Quando tiver pertinho da menopausa A gente nem mexe com eles Se eles não estiverem incomodando muito, né? Agora se for o mioma submucoso Que tá sangrando muito Que já tentou muitos tratamentos clínicos Que já tentou medicamento Ai sim as vezes precisa fazer algum tipo de intervenção cirúrgica mais rigorosa Mas gente, olha só Eu escuto muita gente falar no consultório o seguinte Ah doutora, tira logo minha útero Que minha útero não serve pra nada A útero não quero saber Tira logo Não é assim A cirurgia de esterectomia A cirurgia de retirada do útero É uma cirurgia complicada Tem que ter uma habilidade do cirurgião muito grande Tem efeitos colaterais Que pode acontecer durante o procedimento Muito perigosos Então não é assim Ai vou tirar meu útero Gente, não vai nessa, tá bom? Se você tiver dúvida em relação ao tratamento Que o seu ginecologista tá propondo pra você É interessante que você vá pesquisar Você vá com outros ginecologistas Pra ver a opinião Se tem ou se realmente precisa fazer cirurgia Hashtag fica a dica Não vamos tirar o útero sem necessidade Ok? Beijinho Espero ter esclarecido sobre os miomas Ou os leio-miomas E até o próximo programa Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto